Blu se exume em uma palavra, né, que é sentimento. Mexe com tudo, mexe com o corpo, com a alma, com tudo. É puro sentimento. Blu é emoção, né? É sentimento. Sentimento. Feeling, sentimento. Considero que seja sentimento. Você já viu qual é o ingrediente principal na receita do som. Junte a ele um pouco de sensualidade, umas pitadas de ironia, outras de poesia, uma boa dose de simplicidade e, na mistura original, muita melancolia. É que o gênero blues ganhou esse nome porque a palavra inglesa blue, a cor azul, está ligada à ideia de tristeza, que combinava bem com as melodias lentas e chorosas que expressavam os sentimentos de um povo discriminado e sofrido. Começou com toda aquela coisa dos escravos, do não sei o que, do que a gente tem no Brasil como banzo, né, que era aquele lamento dos negros. Mas aí foi mudando, foi virando um monte de coisa, influenciou um monte de outras coisas e eu acho que hoje o blues é festa. O estilo musical se renovou e se eternizou e seus fãs comemoram a realização de eventos como esse, o segundo blues do Nordeste, que acontece em Fortaleza, no Centro Cultural Banco do Nordeste. O segundo blues do Nordeste, na verdade, é uma sequência de pesquisa no blues, que começou com blues no centro, depois veio o BNB Blues e agora o blues do Nordeste. Sempre perseguindo a coisa de trabalhar com o segmento organizado. O Centro Cultural vem trabalhando essa questão dos segmentos, então a gente já teve trabalhos com o reggae no final do ano passado, em dezembro. Agora em janeiro a gente foi um sucesso, o rock, né, na verdade. E agora a gente está trabalhando o blues, que também é uma forma de focar e de atingir um público específico que gosta desse estilo de música. Ao todo, 23 atrações presenteiam o público com trabalhos autorais e releituras de clássicos do blues. Os shows estão distribuídos de quarta a sábado, nas duas primeiras semanas de fevereiro. A gente precisa aproveitar mais, se aproveitar mais desses momentos, né, que fazem a cultura acontecer, né. Nada melhor do que você estar acompanhando, né, o segundo blues do Nordeste, para ver a grande safra, tanto a galera tradicional, como a galera da agora, que está fazendo essa cena bacana do blues aqui em Fortaleza. São mais de 20 shows aqui no BNB, com as bandas locais e bandas convidadas de outro estádio. Eu sou fã que vão tocar aqui, para todas as palestras que eu não estiver trabalhando, eu vou estar aqui. Esse evento faz isso, faz com que você veja grandes artistas no palco. Eu acho ótima a iniciativa, né, assim, existem, embora existam algumas iniciativas de mostrar a cara do blues, eu vejo que é sempre bom ter mais. E, assim, sendo uma organização como o Banco do Nordeste, assim, bem estruturada e tudo mais, dá esse espaço para a gente. Então, é muito bom que mostre e dá acesso também para quem quer conhecer mais das bandas que existem, né. Convido a todos a virem ao Centro Cultural, nossa programação é gratuita, é um espaço aberto e para vocês conhecerem um pouco do blues e se divertirem aqui no Centro Cultural. Música